Lula veta manifestações políticas de policiais, trecho do projeto aprovado pelo congresso dava mais liberdade para agentes de segurança pública, então é natural que isso aconteça você começa proibindo, aliás limitando a liberdade da mídia, então a grande mídia já tem um só discurso isso é fato, no máximo divergências de pequenas ideias quem poderia falar alguma coisa diferente já tá sendo punido, você vê aí Jovem Pan, Revista Oeste também sofreu punições já no canal do Youtube, enfim, e eu acredito que a tendência da coisa toda é piorar Terça Livre então, já foi faz tempo, ainda existe, tá, ainda tem o site, mas nem o domínio mais ele pode ter você tem que entrar em alansantos.digital para poder acessar, e nem canal do Youtube, nem rede social, mas eles tem E assim, a tendência é que gradativamente você possa falar cada vez menos do governo, do estado Quando o pessoal fala de nova ordem, nova era, ou controle populacional, o grande erro é que as pessoas acreditam que tudo isso vai acontecer de forma abrupta Já viu a série Mr. Robot? Ou é da primeira para a segunda temporada, ou da segunda, não lembro bem Mas tem um momento em que o Elliot dorme, e quando ele acorda já aconteceu o negócio Daí tá todo mundo na rua, que nem doido, todos os bancos perderam aí o registro do dinheiro de todo mundo Tá aquela loucura, todo mundo acha que quando a gente fala a respeito de nova ordem e controle populacional É uma coisa que você, que eu tô falando assim, que você vai dormir, vai acordar, e daí no dia seguinte já tem os policiais na rua Já tá um quebra-quebra, ou então algo que tá obrigando as pessoas a fazerem tal coisa E não é assim, tudo acontece de forma gradual E justamente por não entender essa premissa, por não entender esse conceito básico É que as pessoas acabam desacreditando e tomando essas ideias por teorias da conspiração Então é a mesma coisa em relação a que, você não vai ver o Lula falando assim Ah, não gente, é proibido todo e qualquer tipo de manifestação contra o Estado Daí você já sabe que já estaremos diante do comunismo e do socialismo direto, tá? Mas, você vai ver aos poucos Primeiro, os portais de notícia, tem que ter um só discurso Depois, policiais Depois, protesto no Distrito Federal não vai ser permitido Depois, qualquer tipo de manifestação contra o atual governo vai ser proibido E gradativamente as pessoas vão perdendo a liberdade Até porque o brasileiro, ele não se importa com a liberdade O brasileiro, ele não se importa nem um pouco com isso Ele se importa no máximo com a saúde e com o seu entretenimento O brasileiro não tá nem aí se ele vai perder liberdade Ele nunca deu valor pra isso Então como que, pra ele vai fazer diferença se ele vai perder isso? O importante é ter futebol passando O importante é... Enfim Eu, durante muito tempo, fiquei Com uma fala na cabeça Do Luiz Lavel Que ele dizia que Faz parte da característica do ser humano A busca pelo conhecimento Inclusive, se não me engano, as palavras dele é Não há quem possa se desinteressar Pela busca pelo conhecimento Pelas ciências, enfim E quando eu li aquilo, eu falei assim Como assim não há quem possa se desinteressar? Ninguém se interessa por conhecimento Ninguém se interessa nem um pouco por conhecimento Isso não faz parte da alma humana Mas, como eu tomei Como eu aprendi A primeiro tomar por verdade aquilo que eu leio Né? Primeiro Aliás, tomar por verdade não Primeiro absorver aquela questão Absorver aquele Aquela informação Deixar que ela permeia o meu ser Pra em determinado momento Eu, após isso, eu julgar Então eu li, 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 li Fiquei com isso durante muito tempo Daí depois De muito tempo Eu fui ler O livro do Olavo de Carvalho E não é que Ele ficou com essa mesma dúvida E eu tomei a resposta dele Eu não acabei de ler o livro Né? Enfim, se bem que isso aqui é um conjunto de artigos Mas Eu não acabei de ler o livro Mas eu julgo que a resposta Eu descobri que ele teve a mesma dúvida Eu descobri que ele Ficou com isso na cabeça também Durante muitos anos E O que ele percebeu Viajando o mundo Coisa que eu não fiz Também Não vou dizer que eu não tenho O intuito de fazer Sei lá Mas O que ele disse é que Não é que O ser humano em si Ele não tenha o intuito Da busca pelo conhecimento A chama da busca do conhecimento Dentro de si É que O brasileiro Especificamente É que não o tem Ele falou assim Quando eu chegava em tal lugar Chegava nos lugares E falava Em uma conversa Ele citava que ele era filósofo Logo as pessoas tratavam de Querer aprender alguma coisa Junto com ele Querer entender um pouco mais E tal E aqui no Brasil Ele sempre sofreu um desprezo Em relação a isso Então o brasileiro Não o reconheceu Não quis saber De nada em relação a ele E o brasileiro tem um desprezo Natural pelo conhecimento E ainda acha isso bonito Ainda acha Ah que legal Que bonito E daí ele viajando pelo mundo Ele chegou ao entendimento Que não O problema reside no Brasil Daí mais pra frente No livro Em outras questões Ele fala que talvez seja A falta de base cultural Histórica Talvez seja algo que Tenha levado a isso Enfim Tem um conjunto de fatores Eu particularmente Marcos Não Olavo Não Luiz Lavelha Pensa que Brasil Especificamente Foi um país montado Pra ser assim Foi um país totalmente Montado pra ser assim Mas Ao mesmo tempo Eu vejo que De forma gradativa Agora voltando A questão atual De forma gradativa A gente vai começar A perder nossas liberdades A gente vai começar A ter dificuldade De expor aquilo Que a gente pensa A gente vai A gente já vive Um país socialista A gente A gente já vive Ele não é 100% Ele não é plenamente Socialista Mas Só o fato de haver Benefícios Entre aspas Benefícios Houver Auxílio isso Auxílio aquilo Auxílio isso Auxílio aquilo Então um governo Que se empenha Eu não estou falando Só desse não Estou falando de todos Que são a favor disso Um governo que se empenha Em trazer Auxílio pra população Ao invés de gerar emprego Ao invés de incentivar O empreendedorismo Ao invés de propiciar Um aquecimento econômico Oriundo da própria população Pessoas Que você vê Preferindo receber Benefício De valores ínfimos Do que Querer trabalhar E não vem me dizer Que não tem isso não Porque eu vi Com os meus próprios olhos Eu ouvi na verdade A minha esposa Ela trabalhou Com o total de seleção Em uma das empresas Que ela trabalhava Na época lá Que tinha o Acho que era Auxílio Brasil Enfim Um negócio lá Do governo Ela estava oferecendo Um trabalho Pra pessoa e tal E Ela tinha que falar Olha Mas só lembrando Você aderindo ao trabalho Se você estiver recebendo Algum benefício governamental Você não pode Continuar recebendo Por várias vezes Né Que As vezes eu ficava na sala Com meu notebook Ela com o notebook dela Cada um trabalhando aí E ela fazendo A questão de recrutamento De seleção E eu já vi Eu ouvi Na chamada Gente desistindo Gente Falar Mas não tem como Ficar sem registro Não Ah não Ah não O que? A pessoa preferia receber Trezentos Seiscentos reais Pra ficar em casa Do que Mil e duzentos Mil e quinhentos Mil e seiscentos reais Trabalhando A pessoa queria Depender do governo Você entende O que é isso? Então faz parte Da característica Do brasileiro Negar Sua própria essência E as pessoas Vão aceitar Isso daqui Com extrema Facilidade Então veto A manifestações Diminuição Da liberdade Individual O inchaço Do estado Perante o indivíduo São Ações Que vão acontecer No Brasil De forma Gradativa Que a população Nem vai se dar Conta Desde que tem O pão E o circo Rolando Puro e simplesmente Isso